A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os Power Rangers aparecendo Estão filmando Estão ficando Estão ficando Estão ficando Estão ficando ficando O que está? Estou jogando assim. Caralho, o que é que eu filme agora? Ficou todo mundo espesso. Oi, mãe. Oi, gente, a Jô não consegue sair, não. A Jô não consegue sair. A Jô, tem que sair de lá, não. Caralho. Vai. Vai lá, Léo. Vai lá, vai. Vai lá, Léo. Vou levar a sua. Vai lá, Fran. Vai lá, Fran. Por que você não vai lá, Fran? Por quê? Vai pra frente, Josi. Empurra. Vai lá, Fran. Empurra ela, Fran. Pim, pim, pim. Pim, pim. Aí sim, hein. Ah, Jô, você conseguiu sair do canto. Pim, tá aqui, pim. É o Sérgio. As pernias. É o Sérgio, esconde as pernas. É o Sérgio, esconde as pernas. O Sérgio já agarrou agora. O cara se divertindo aí. Credo, só isso. E assim, termina mais um round. Vem quem bateu mais, hein. É o Sérgio. Pra mim. Obrigado.